Gente, deixa eu chamar a atenção de Cacoal agora, eu vou chamar a atenção de todos vocês. Pare tudo que você estiver fazendo agora, eu quero que você preste atenção nessa informação. A gente já está falando essa semana aqui sobre esse assunto, só que de ontem pra cá a situação se agravou. Cacoal tem um militar internado na UTI. Este militar é o Sargento Cardoso, que muito contribuiu com a segurança pública do nosso município. Trouxe resposta para a sociedade no que se diz respeito a prisões, ao trabalho que ele desenvolve. Ele foi acometido com a Covid-19, está internado na UTI de um hospital e precisa muito da sua ajuda. A gente vai trazer reportagem agora aqui na tela. Diz aí, Anderson. Nós viemos até o hospital da cidade de Cacoal para saber informações referentes ao estado de saúde do Sargento Cardoso, policial militar do núcleo de inteligência aqui da cidade de Cacoal. O mesmo está em tratamento para a Covid-19. Ao meu lado está a esposa do Sargento, a Tauane. Tauane, como que está o Sargento Cardoso hoje? Hoje ele se encontra num estado muito delicado, gravíssimo. Ontem nós fomos informados que ele precisava da máquina, que seria a chance, mais uma chance para ele. Entramos em contato com amigos, com a família e todo mundo deu um valor que sensibilizou o coração de cada um e também o valor que cabe no seu bolso. Unimos todo mundo, conseguimos essa entrada. A máquina custa R$ 167 mil, só a máquina. Esse valor é sete dias. Após sete dias, caso ele precise, é R$ 5 mil o dia. Ele tem 20% de chance. Graças a Deus quero agradecer a todo mundo que colaborou. E agora nós estamos pedindo ajuda, quem puder ajudar. Fazendo muita falta. Muita falta. Nós temos duas filhas juntas, nós temos 16 anos que estamos juntos. É muito difícil viver na situação que hoje eu estou vivendo, eu nunca imaginei. Estar passando por tudo isso. Quero muito agradecer a minha família, porque sem eles e amigos também, eu acho que eu não ia suportar. O ano passado foi um ano muito complicado para a minha família. Já tivemos duas percas. E o meu medo sempre foi esse. De estar perdendo mais alguém, ainda mais o meu marido, o meu companheiro. E é muito complicado. Eu tenho uma filha de 10 anos, de 6 anos, quarta-feira, ela vai fazer 7 anos. E ela se pergunta, mãe, quando o pai vai estar vindo para casa. Eu não sei responder, eu não falo a verdade para elas. Eu falo que ele vai vir no tempo de Deus, porque eu entreguei a vida dele para Deus. Ele é sabedor de todas as coisas. Obrigado, Tawani. Está aqui a esposa, a mãe, também irmão, do Sargento Cardoso. Ele que tanto contribuiu e vai contribuir muito mais para a sociedade. As pessoas que tiverem interesse em estar ajudando, pode ser qualquer valor. O que tocar no coração pode estar fazendo uma transferência. Está sendo montada uma conta também para as pessoas. Várias pessoas, inclusive fora do país, estão querendo contribuir. Você pode estar fazendo essa transferência na conta do Banco do Brasil. Uma conta poupança de número 47-852, dígito 0. Agência 1179, dígito 7. Variação 51. No nome de Emerson Pereira do Carmo. Companheiro de Farda de Guerra. O CPF do Emerson, 009-765.951, dígito 76. Pode contribuir. O nosso amigo, companheiro, guerreiro, está internado. Passando neste momento por um procedimento cirúrgico. E a família e também os amigos e toda a população cacoalense torcem para que esse guerreiro vença mais essa batalha. Eu imagino aqui que para a esposa não está sendo nada fácil nesses últimos dias. Me corta o coração quando ela diz que não está contando tudo para as filhas, para não gerar mais pânico ainda, porque as crianças estão desesperadas. O pai é tudo. Também foi difícil para ela falar, para ela dar entrevista aqui para a gente. Mas o que cabe a nós neste momento é nos solidarizarmos com o Sargento Cardoso. É ajudar no que você puder. A conta poupança está aí. Ontem eu fiz já um depósito dentro das minhas possibilidades. Mas ajudei, porque eu sei que ele precisa muito da nossa colaboração. Banco do Brasil, conta poupança 47 852, dígito zero. 47 852, dígito zero. Agência 1179, dígito 7. Variação 51. Aqui é o Pix, gente. Aqui é o Pix que você já vai poder fazer e já vai cair na conta. É um procedimento mais fácil. Está aqui, você faz o seguinte, pega o seu telefone e tira uma foto da tela aí, fica mais fácil. Já tira uma foto da tela aí, que você não vai ter dificuldades a depois para pegar e lembrar todos esses números, letras aqui do Pix. Essa conta e o Pix aqui é em nome de Emerson Pereira do Carmo. O CPF 009.765.951, dígito 76. O Emerson Pereira do Carmo é colega de trabalho do Sargento Cardoso. Os próprios colegas dele decidiram fazer essa ação, se solidarizar. O Emerson é uma pessoa gente boa, de boa índole, de bom caráter e vai ter também a prestação de contos a depois. Cacoal, é hora de ajudar o Sargento Cardoso. É hora de nós nos abraçarmos, é hora da gente fazer as doações. Nós torcemos muito pela recuperação do Sargento Cardoso. O estado de saúde dele é gravíssimo. Os pulmões quase que 100% comprometidos. veio essa máquina agora, essa máquina gente que veio, é a última alternativa que a família encontrou para tentar salvar a vida do Sargento Cardoso. O nosso abraço aos irmãos também aí do Sargento Cardoso, o Rony, o Wesley, o Tienão, pessoas sensacionais. Nosso Deus, ele pode resolver toda essa situação. Nós cremos em um Deus vivo, nós cremos em um Deus que pode fazer um milagre. Mas nesse momento a família precisa de custear as despesas. São mais de 165 mil reais. Tem também os custos com o hospital, que ele já está internado há alguns dias. Tem os custos com o hospital. Vamos ajudar. Banco do Brasil, conta poupança 47852, dígito 0, agência 1179, dígito 7, variação 51. Hoje ele estava passando por um procedimento cirúrgico. Agora, tarde, a gente vai ter mais informações. E na segunda-feira, de coração, eu espero poder voltar aqui no Comando Policial, trazendo boas notícias. Quem sabe, falando da melhora do Sargento Cardoso, o Sargento Cardoso está nas nossas orações. Pode ter certeza, está nas nossas orações. E a gente vai fazer o possível, dentro das nossas possibilidades aqui, de contribuir com essa família maravilhosa.